Bom, estamos aqui testando aqui o Nero aqui, ó. Dá uma olhadinha, pessoal. Uma pizzazinha aqui no Nero. As pessoas queriam ver o resultado desse tipo, olha, mostra por baixo. Está feliz, mostra aquilo. Bom, olha aqui, ó. Vamos fazer outra pizza aqui agora. Vamos ver o tempo que ele vai demorar para assar. Como ele vai se comportar. É uma massa que eu fiz hoje, tá? Está com mais ou menos oito horas de fermentação, temperatura ambiente. Farinha coco. Caputo coco. Bom, olha isso. Não precisa muita farinha. Aqui vamos abrir. Vira. Estoura essas bolhas para não ficar aquele negócio zoado, né? Aperta bem o centro jogando para as bordas, preserva as bordas, limpa a mesa. Não precisa abrir tanto. Depois você vai abrir aos poucos quando coloca na pá. Tá bom? Aí. Tá vendo? Tá vendo? Aí. Um pouco de farinha. E aí. E aí. Sempre acertando ela, deixando ela o mais redonda possível, né? Dá pra esticar um pouquinho mais Vamos abrir um pouquinho mais Deixa ela um pouquinho maior Deixa ela larga ela um pouco mais Aí, pronto Tá vendo? Sempre preservando as bordas Pelate Mussarela Uns pedaços de mussarela Fazer igual aquela outra, Leandro? Sim Pode ser? Pode ser, né? Mussarela, palmito, catupiry Mussarela Palmito Palmito Adoro Adoro essa pizza Palmito Catupiry Quando for cortar o biquinho do catupiry Cuidado pra não cortar muito Senão sai muito, né? Aí você fica aquele tolete Que você consegue desenhar melhor, ó Tá vendo? Vamos colocar um fio de óleo aqui Aí depois que você montou Ela já deu uma estabilizada Você vem e abre um pouquinho mais, ó Ela vai abrir mais Você consegue chegar quase no limite depois, ó Tá? Olha isso Depois que você montou Você abre Aí você vem aqui, ó Sambona papo Lindamente Vamos lá Quanto tá o Leandro agora? 448 graus 469 graus Vamos colocar a pizzazinha lá Vai ser muito rápido, né? Ó Nessa temperatura vai ser muito rápido Olha aqui Olha aqui Resultado Do forninho Simples Vai te dar uma pizza maravilhosa aí A autoestima Tá bom? Olha lá Olha Olha como gratinha o queijo O catupiry Olha como te permite Fornear tranquilamente Só pra você ter O prazer de fornear uma pizza Não precisa tirar a pizza pra fora Girar ela na mão, não Você girar ela Não foi mesmo Olha Tem tempo real Sem corte Pra vocês verem como Bom é o resultado Vamos lá Alice Faça a boca Olha isso É um negócio assim Que legal de mostrar Mais uma pizzazinha Olha isso Ó Crocância total Mais um pouquinho De um orégano Aqui Daquele saborzinho de pizza Que o orégano tem Maravilhoso Mais um fiozinho de óleo Vamos lá Novamente Ó Uma pizza totalmente assada Gratinou o queijo Aqui O requeijão Olha por baixo Olha isso Pra quem queria ver Embaixo do forno Da pizza Como que o forno faz Ó Olha isso Sensacional Vamos ver rapidinho Como é que tá o forno agora Por exemplo Ó Temperatura Acabei de assar Olha isso 398 413 Vocês viram que cai um pouco Mas não cai muito Você consegue fazer outra Na sequência facilmente Tá Vamos cortar aqui Pra degustar essa Essa maravilha aqui Olha que legal Maravilhosa Maravilhosa mesmo Bom Tá aqui Nosso novo forno na era Tá 2.500 reais à vista Parcelamento tem juros agora Tá O sul tem os juros do parcelamento É os juros do cartão Não é nada pra mim Tá bom É um forno que vai ser entregue Dia 10 Dezembro No segundo lote Nós estamos no segundo lote deles Tá A gente fez uma encomenda De 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 três lotes O primeiro lote acabou O segundo lote tá sendo Comercializado agora Tá sendo vendido Já tá É Já tá Tipo já quase nas últimas unidades Pro segundo lote O terceiro lote Vai ser entregue No dia 21 de dezembro Tá Depois aí o ano que vem A gente vai ter as encomendas normais Tá bom Um forno de baixa pressão Um forno que tem isolamento térmico Onde você não Ó Você não vai queimar sua mão Tá bom Um forno feito pra família Pra segurança Muito simples de usar E com certeza Você vai ter resultados incríveis Tá certo Quem se interessar O contato tá na descrição do vídeo Tá Adquira logo o seu Aproveite essa Essa grande vantagem E Pra dar de presente de aniversário Pra dar de presente de Natal Tá Final de ano Pra você fazer pizza com a família Uma excelente aquisição Tá bom Então Nos comentários aqui Do Na descrição desse vídeo Vai ter o meu contato Quem quiser Só me chamar aqui Que a gente vai Negociar uma belezura Dessa aqui pra vocês Tá bom gente Valeu Até mais Bom Agora eu vou fazer uma Marinara Tá Essa pizza marinara É uma pizza Muito famosa Em Napoli Porque é uma pizza Que só vai Molho de tomate Alho Né Tipo vai Filetes de alho E vai também Iria também Umas coisas de manjericão Mas eu não tenho aqui Então é uma Marinara incompleta Tá bom A gente abre o saquinho Deixei ele aberto Aqui pra Pra ele soltar Legal na farinha Tá vendo aqui Ó Você solta Bem aqui Aí você põe na palma Da mão E vira na farinha Aí vem aqui E puxa Olha como ela sai Redondinha aí Tá vendo Porque você faz assim Tá vendo Ó Não precisa Abrir A massa Na farinha Ela não tá Tão melequenta Tá Tá muito Melequenta Com risco de estourar E você só faz isso Aí a gente vê que tira O excesso Coloca aqui Na bancada Aqui né E vamos começar A abrir Preservando Bem as bordas Do meio Pras bordas Vira Do meio Pras bordas Ó Sempre preservando As bordas Essas bolinhas Você já Dá uma estouradinha Nela Aqui ó Limpa aqui Tá Dá uns tapas Aqui pra lá Mais rápido É mais fácil Isso Só pra jogar Mesmo O ar Tá Aqui ela tá Vamos lá Aí Agora a gente Aqui a gente vem Dar uma Alargadinha Tá bom É isso Alarga um pouquinho Deixa eu tirar Os alunos Da pá Aqui Coloca aqui Já vou montar Vamos pegar outra pá Vou montar Nessa pá Aqui Um pouco de farinha Aqui Ó Monta aqui Capricha no molho Porque é É uma pista Que é de molho Olha isso Espalha com as costas Da conchinha Vamos pegar Lâminas de alho E vamos espalhar Na pizza Isso aqui vai dar Uma tostadinha Vai liberar um aroma Tá vendo aqui Que o legal Era colocar O manjericão Como eu não tenho O manjericão Vamos Fazer o que? Fazer o que Leandro? Usar o pelate Não O que é isso? O que é isso aqui Leandro? Timituri do perrone Timituri do perrone Ó Uma marinara Toda diferenciada Olha isso Tá vendo? Sem exageros Exageros Estragam As coisas tudo Né? Um fio de óleo No final E vamos Sambou Vou dar uma Largadinha aqui Mais Aproveita Ó Essa largadinha aqui Ajuda A ter uma pisa Um pouquinho maior Olha que legal Sambou Bora ao Nero Na hora de colocar Você já vai colocando Tentando fazer uma acertada Nela A gente tem ele Volta aí É jogo rápido A operatura Tá bem alta Que linda Que linda Começa a ver um molho Burbulhando Tá cheirando aí já? Uhum Olha lá As bordinhas Começam a crescer Que lindas Tem que observando Pra ver se precisar Passagem lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí você vai controlar o que você quer de coxão, se você quer uma pizza mais clarinha, você diminui um pouco a chama, entendeu? Se você quer uma pizza mais queimadinha, deixa a chama um pouco mais alta, deixa um pouquinho mais de tempo. Olha isso, o resultado é o clima. Uma marinara diferente. O gado manjericão, chimichurri do perrone. Vou levar a nossa pizza. . . . . . . . Forneando tudo pelo menos Olha isso Olha isso Perfume maravilhoso Está para você acompanhar com um vinhozinho Olha que pizzazinha top Que pizzazinha top Vamos ver embaixo Vamos ver embaixo Olha aí Super bençada Olha Durinha, firminha Sabor incrível Uma delícia essa marinara Olha gente, que pizzazinha Incrível Uma massa feita hoje mesmo Com oito horas de fermentação Temperatura ambiente Assada aqui no nosso Nero Esse é o resultado que você pode ter na sua casa Com um pouco de estudo, um forno legal Um pouco de praticar um pouquinho E muito carinho no que vai fazer Tá bom? Olha que legal Uma belinha pizzazinha Tá? Tamanho individual Assim pra você Servir pra alguém Ou pra você cortar lá em quatro Tá? Maravilhosa Aqui vou dar De presente aqui pro meu vizinho Novamente Que a gente vai comer um monte hoje Não é, Leandra? Vamos lá? Vou levar aqui pro meu amigo Aqui ó É o melhor, cara Aí Espetacular Espetacular Essa pizza Nós já comeu Você ainda vai dar outra Pra nós Mas Gilma aqui ó Aqui que nós vamos filmar Seu barco Aqui ó Gilma aqui Porra Esse é meu amigo mesmo Esse é o melhor que tem Isso aí Vem, Vim Vem, entra aí Aqui ó Você quer meu amigo Rogério Meu xará Aqui o barzinho dele aqui A gente pega a Coca-Cola aqui Ele guarda as massas pra nós aqui E a gente traz as pizzas Pra experimentar Eu gostei Muito bom Obrigado meu irmão Deixa eu te explicar Xará Xará Isso aqui é uma pizza Ela chama marinara Ela não tem queijo Ela é molho Sim É uma pizza muito famosa Na Itália Né Eles comem muito Essa pizza Eles comem muito Essa pizza Ela é muito famosa lá Certo Tá Bom proveito aí Obrigado Aqui é o barzinho do Rogério Aqui do meu parceiro Quem gosta de uma sinuquinha Vem aqui Barzinho de periferia Mas ó Super bem frequentado Não sai briga Né não, Geraldo? Galera vem aqui pra assistir jogo Quem quiser vir aqui Toma uma serva aqui De frente pra represa Vem conhecer o barzinho do Rogério Valeu galera Valeu Falou, Rogério Um abraço Valeu Valeu Vamos voltar pro Galpão Gente Vamos voltar pro Galpão Bom gente A gente tá Voltando pro Galpão Então pra gente encerrar Mais um dia de trabalho Agora a gente vai aqui Carregar um forno aqui Pra levar pra Pro interior de Minas Gerais Né Fazer uma entrega Que tava programada E aqui ó O Galpão ficou todo perfumado O cheiro do alho Dessa pizza marinara Que é muito gostoso Tá bom Então Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tá Deu pra mostrar um pouquinho do forno Deu pra mostrar um pouquinho das massas É E vamos E vamos aí Pra mais uma jornada amanhã E depois vai ter um vídeo mostrando aí A entrega de um forno em Minas Muito bacana Valeu gente Tudo de bom Tchau 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 Obrigado.